Agora, vamos às grandes controvérsias e contradições que nós pudemos observar nesses últimos momentos. Inclusive, aí talvez seria uma terceira possibilidade, a arguição que começa em alguns pontos a ser considerada de que esse acordo mediado pelo senhor Lukashenko não tenha sido suficiente para apaziguar setores que estavam indispostos com o Grupo Wagner. Então, eu estou compartilhando tela aqui com vocês, mostrando a declaração que foi feita pelo deputado da Duma, o membro do parlamento russo, Andrei Guruliov. Ele falou o seguinte, Evgeny Primakov e Dmitry Utkin devem ser executados. Ele falou aonde isso? Ele falou no programa do Soloviov, ao vivo, na televisão russa, hoje. E que, na realidade, o que ele coloca é o seguinte, foi feito um acordo, foi feito um acordo, mas esse acordo não é suficiente, ou não é vantajoso, ou não é admissível, sob o ponto de vista dele, para o interesse da Federação Russa. Então, ele diz que, no caso do senhor Prigogen, nos atenhamos ao senhor Prigogen, ele deve ser executado, ele fala em tiro contra o senhor Prigogen como única solução. Então, vejamos que tipo de situação nesse contexto nós podemos apreciar. Nós apreciaríamos, neste contexto, admitindo a fala do membro do parlamento da Duma como sendo algo verdadeiro, que há insatisfação e que há divisão no seio da Federação Russa. Pelo menos entre o senhor Prigogen, entre o grupo que este deputado, membro do parlamento russo, representa, e segmentos, muito provavelmente, ligados ao Ministério da Defesa, que foram acusados pelo senhor Prigogen de traição. Repito, o ministro da Defesa e o comandante do Estado-Maior, Shoigu Igueracimov. Ambos foram acusados, na fala inicial do senhor Prigogen, de traição aos interesses da Federação Russa. Então, neste contexto, o que nós poderíamos apreciar é que, as coisas, tomando em conta esta declaração desse senhor deputado, que as coisas estariam só começando. Que as coisas estariam só começando. Pontos a serem considerados. Belarus é um aliado quase que incondicional da Federação Russa. Mas não é a Federação Russa. Tem seus próprios interesses e tem suas próprias dinâmicas políticas a serem observadas. Hoje, a AKGB, o Serviço Secreto de Belarus, segundo canais de Telegram russos, fez a seguinte declaração. que está ciente que o Ocidente está treinando na Polônia, que está treinando nos países bálticos e em outros países da Europa. Membros de serviços de inteligência dos países ocidentais estariam treinando pessoas, eventualmente, inclusive, cidadãos de Belarus, para promover um golpe de Estado em Belarus, mas que a AKGB de Belarus está ciente disso e que tem meios para, não apenas de suadi-los, mas como para combater essa situação. Eu postei isso para vocês também no dia de hoje no Twitter e quero dizer para vocês o seguinte, que esta situação não é a primeira vez na qual a AKGB de Belarus acusa oficiais de inteligência ocidentais de prepararem militantes para tentar um golpe de Estado no país. É mais sério agora porque, no momento em que nós temos, pelo menos em tese, a divulgação do exílio do senhor Prigozzi em Belarus. Essas atividades são realizadas na Polônia, Ucrânia e países bálticos, mas o departamento, VIDE e KGB, tem a capacidade de eliminar essa ameaça em tempo hábil, disse Konstantin Bichek, vice-chefe do Departamento de Investigação do Comitê de Segurança do Estado de Belarus, segundo canais de Telegram russos. Então, nesse caso, caberia, eventualmente, a teoria, tentando uma conjugação de fatores, de deslocamento das tropas do Wagner para fortalecimento das fronteiras de Belarus perante, não apenas a eventual ameaça da Polônia, como de desestabilização, eventualmente, dentro desse território por parte de operações e serviços ocidentais. Essa é uma outra situação que precisa ser observada. Dentre as conversas que o presidente Belarus teria tido nesse domingo com o presidente Putin parece que ele teve duas conversas com o presidente Putin, pelo que está divulgado por diversos canais, fontes abertas, não é? Não oficiais, com o presidente Putin e teria também conversado mais uma peça para o quebra-cabeça para que nós montemos juntos com a liderança do Cazaquistão. Tokayev, que está sendo também muito assediado pelo Ocidente. Tokayev, que também está sendo muito assediado pelo Ocidente. Eu diria, gente, que nós temos uma dinâmica, e eu disse isso agora há pouco, inclusive, para uma pessoa que me fez uma série de perguntas a respeito desse cenário aí nos bastidores, que nós temos uma dinâmica com uma enorme necessidade de tomarmos cautela e observação em relação ao que daqui se sucede. Se sucederá. É divulgado também que o Zelensky teria discutido o que está vinculado como uma rebelião na Rússia com o presidente Biden e com diversos outros líderes ocidentais. Eu teria falado com o primeiro-ministro canadense Trudeau, com o presidente polonês Duda, e a nota do governo ucraniano diz que foram avaliações sobre o que estaria acontecendo de fato na Rússia, a situação do porvir, não é? E ele também, Zelensky postou no Telegram, uma descrição da conversa com o Biden, onde ele fala que foi uma conversa extremamente positiva e inspiradora e que as discussões incluíam a situação na linha de frente, o fortalecimento adicional das forças ucranianas e o cenário de conflagração na Rússia. Aparentemente, também hoje, houve uma conversa entre Oleksiy Reznikov, que é o ministro da defesa ucraniano, com Lloyd Austin, que é o secretário da defesa dos Estados Unidos, sobre esses mesmos eventos na Rússia e sobre a contra-ofensiva ucraniana.